Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não creio Em nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Ainda bem Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação 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 Não tem explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Explicação Não tem Explicação 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 De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida De vida Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso Delicioso O gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas Já o botão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Espantar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Era uma vez Era uma vez Quase ninguém vê Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você Eu amei E o coração dispara E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Abraça o teu desejo, a mão ampara a calma E encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo Descasca teu segredo, da boca sai, não para É o coração que fala, e o laço é certeiro Metades por inteiro, não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Mapeei a dedo tuas sardas, contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapeei a dedo tuas sardas, viajando suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas Fica Você é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Fica 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 Me queira e queira Fica, fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira e queira Fica, fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Onde estiver, esteja onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja sempre o meu amor perpétuo Onde estiver, esteja onde está Meu peito aberto Uh, 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 uh Já não se sente só, o sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Vir ator é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você, você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu amigo. Quero presentear com flores e emanjar, pedir um paraíso pra gente se encostar. Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a benção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir ator é bom demais, olhar pro céu sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, no seu colo é o meu abrigo. O meu abrigo, no seu colo é o meu abrigo. O meu abrigo, no seu colo é o meu abrigo. O meu abrigo, no seu colo é o meu abrigo. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Ou, 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 ou Viu-te amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo 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 Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Juan Murillo Oh, tell me now, tell me now Oh, tell me now, tell me now Oh, tell me now É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver, malta Não tenho medo, não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver de branco Quero te ver de branco Quero te ver no altar Quero te ver diante Não tem medo, não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa, eu não vou aguentar Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade da nada de te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada de dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade da nada de te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada de dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer, dá pra ser mais alto La, 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 la... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal E acordei nesse mundo marginal Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Tudo Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar Eu vou derramar nos seus planos Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Eu vou derramar nos seus planos Que é pra ver se você volta 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 Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim Pra mim Encontrei descanso em você Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos Por você Me atirei Precipitei Agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim Descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim O fim do que era agora Agora Eu quero ir Eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre Eu que sempre quis acreditar Que sempre Acreditei que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Pra me reconhecer Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Longe de você Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima E meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós A imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o nosso beat É o beat Você é hit Oh 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 Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você R Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um braço do direito É a busca do desejo Sem culpa Protegem as flores Seus espinhos Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após E após Tudo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos sempre Temos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém 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 É forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmãs já Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmãs já Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder Escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E a gente é sobre o teu amor A gente é sobre o teu amor Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem, faz este feito o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor E em tu és só Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem, faz este feito o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que é seu Faz parte de mim é, faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu amor Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Eu amo você Eu amo você Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dói um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga Desafoga Vem realiar Me estranha Se me percebe Eu vou ser breve Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Desce não perde a hora Pra me refazer É uma boa Se não tiver Se não tiver Checa Que arrojou Que filha Pai Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Para sempre Para sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias que não deixaremos para sempre 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 Vivemos esperando Um dia em que seremos para sempre, irmãos Vivemos esperando As mãos pra cima, quem acredita na parada Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Xembae Xembae Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago A esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Quero poder Jurar que essa paixão jamais será Palavras Apenas palavras 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 Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o que? A gente é parecido 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.